Como é que você faz para atingir a mulher acima de 34 anos que provavelmente não te conhece? Que desafio, irmão. É, e aí? Que desafio. Anitta, né? Atingir mulheres, né? Esse público é dificílimo. É muito difícil. É o meu público, tá? Pode falar isso. É verdade. É o meu público. Posso falar? É com fundão e pagulão, cara. O meu público é 83% de mulher. O meu é 83% de mulher. Cara, sabe por que é tão difícil? Primeiro porque assuntos políticos, isso não é no Brasil, isso é no mundo. Assuntos políticos repelem mulheres. Porque eu não sei e ninguém sabe. Tem um livro muito bom que é o Sapiens, que ele estuda, cara, a história da humanidade desde que o mundo é mundo. E ele fala, ninguém sabe, mas na história da humanidade, questões políticas repelem mulheres. É péssimo. Mas você acha que não é porque só agora a mulher tá ganhando notoriedade na política? Não, não, não. Imagina. Ou não? Não, cara, Egito teve Cleópatra. Não, não, mas no Brasil. Não, imagina. As mulheres brasileiras não se interessam porque nunca teve uma política efetiva pra mulher. Não, cara, isso é algo inerente ao ser humano. E ninguém sabe porque isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Porque você, quando você tá num ambiente predominantemente masculino, e isso é biológico, você lida com pessoas que têm um alto índice de testosterona, isso não é bom, cara. A competitividade, o orgulho é muito grande. Então, você vê decisões completamente irracionais sendo tomadas, que com certeza, se fossem tomadas por uma mulher, e não é que ainda você demagou aqui, não. Mas é verdade, trariam muito mais equilíbrio. Então, é muito difícil atingir esse público, cara. E esse é um desafio que eu gostaria de descobrir a decodificação. Porque, cara, é difícil demais. Cara, você vê, a gente tem muitas mulheres no movimento. Nós temos candidatos às mulheres. Eu participo de muita entrevista com mulheres que falam, tipo, por exemplo, a Lady Fontenelle, enfim, a Madeleine Lasco, a Paulinha mesmo aqui. E a gente não consegue trazer, cara. É difícil demais, cara. Mulher tem dificuldade em votar em mulher? Olha, aí é que tá. E aí eu vou, pra não falar que a opinião é minha, eu vou buscar isso aqui lá nos acadêmicos desse assunto. Pedindo dados. Cara, normalmente as mulheres têm dificuldades em lidar com mulheres. Por quê? Para cargos de liderança, normalmente é demandado um aspecto chamado experiência. E normalmente, infelizmente, o que você mais vê no mundo político é homem. Então, há essa relação de que, ah, não, eu vou votar nesse cargo porque ele é mais experiente do que aquela mulher. O que muitas vezes não é verdade. Às vezes você tem uma mulher que ela tá nos bastidores, mas ela tem muito mais experiência do que o cara que surgiu agora. Claro, claro. O que que eu ouvi que você mudou de opinião falando aí de mulher sobre alguma coisa relacionada ao aborto? Aí é que tá. Eu, quando eu comecei no YouTube, eu fiz um vídeo defendendo ferozmente o aborto. Eu era um defensor feroz do aborto de qualquer forma. A mulher quer fazer aborto. Tá. E eu mudei minha opinião. Eu, eu, hoje, cara, se você me perguntar, eu vou te falar. Eu não sou favorável a aborto completamente liberado. Sou favor da legislação do jeito que está. O que que te fez mudar de opinião? Foi basicamente uma conversa com um cara chamado Francisco Razo, né? Ele é um filósofo. Ele tem um livro chamado Contra o Aborto. E ele teve muita paciência comigo. Porque ele chegou, um dia eu fui conversar com ele sobre essas coisas. Ele é professor e tal. E ele falou, Arthur, eu queria conversar com você sobre o aborto. Fui conversando, conversando. Me deu um livro. Eu li o livro. Falei, cara, mudei de opinião. Então, questões assim, vamos deixar o mais simples possível. Quando que um feto passa a ser vida? Eu não sei. Eu não sei. Então, eu não posso dizer se eu estou incentivando assassinato. Ah, mas é assassinato. Eu não sei. Acho que a partir do momento que o Alvaro foi fecundado. Mas aí tem outro problema. Quem sou eu para dizer para uma mulher, por exemplo, que foi vítima de uma violência? Não, mas aí só a lei prevê já. Não, então, mas o Arthur é a favor do que a lei já prevê. Ele não é com o favor dele. Ele era antes, ele era totalmente a favor do aborto em qualquer situação. A partir da vontade da mulher. E agora não mais isso. Eu entendi. Agora, deixa eu contestar uma coisa. Eu, por exemplo, na minha vida, no meu trabalho, na minha entrega de notícias, eu vou a partir de acordo com o que o meu público quer. Isso eu concordo que a sua decisão também, né? O que o seu público quer. Assim, eu percebo como é. Eu sei qual é o perfil do meu público. O meu público é conservador. É um público feminino conservador. Não gosta de ver sexo, nudez, bunda. Gosta demais músicas do interior. Eu sei disso. O seu público também deve ser um pouco mais. Porque o Brasil é um país conservador por si só. Até os mais liberais têm a questão da igreja muito presente. Concorda? Eu concordo com você, mas aí eu trago outros elementos para a questão. Pode ser que nessa mudança de opinião eu tenha ido de acordo com o que o meu público esperava de mim. Claro. Só que eu não tomo decisões dessa forma, tanto que quantas decisões eu não tomei, fora essa questão de aborto, que foram contra uma grande parcela das pessoas que estavam... Sim, mas eu acho que a questão do aborto para o brasileiro é muito primordial, sabe? Eu deixaria de votar numa pessoa que vai contra as minhas ideias em relação ao aborto, mas não deixaria de votar em relação a outros assuntos. Você entende? Sim. Na verdade, assim, o Brasil... Na verdade, também não é só o brasileiro, não. Os povos latinos são assim. Eu sou assim. Eles têm essas questões de costumes, elas são muito mais importantes do que questões assim... Vamos supor, preciso contratar um cara para ele tratar do orçamento da minha empresa. Eu quero saber o que ele pensa de aborto. E não tem nada... Claro, mas eu sou assim mesmo. Você entende? Nós, nós brasileiros, nós latinos, nós somos assim. É, eu gosto de trabalhar com pessoas... Mas você não acha que vai ficar em bolhas daqui a pouco? Não. Eu gosto de trabalhar. Não, não, não. Daqui a pouco o mundo serão grandes bolhas. Eu gosto de contratar para trabalhar comigo pessoas religiosas, independente da religião. Eu acho que a fé determina muito o comportamento da pessoa. Mas dependendo da religião, que a pessoa pode ser... Não, independente da religião. Mas tem que ser religiosa. Tem que ser religiosa. Entendi. Não, tem que frequentar uma religião, sabe? Entendi, entendi. São mais corretas, eu acho, as pessoas. Posso te falar uma coisa? Eu discordo dessa visão. Eu não acho que a moralidade esteja ligada ao vínculo com religião. Não, mas eu acho que poucas... Não, mas eu entendo. Mas é uma preferência que você tem de ter a liberdade de ter. Se você falar assim... Só que vamos extrapolar um pouquinho aqui. Vamos tornar um papo um pouco mais polêmico. Vamos supor que eu fale assim. Eu quero trabalhar só com homens. Por quê? Porque eu quero. Vai ter gente que me chama de machista. Não, sim. Eu, por exemplo... Você entende? No jornalismo, eu vou entrar nessa questão do homem... Eu sei que no jornalismo de celebridades é muito difícil encontrar trabalhar com um homem. Porque a grande maioria das repórteres são mulheres. Agora, eu sei dos problemas que elas trazem. Eu sei dos problemas. Até pra eu dar uma ordem, é uma ordem diferente. Eu tenho que maneirar com a palavra. Porque elas se ofendem... Ah, é. Tem que pisar em ordem. Elas se ofendem muito mais facilmente. Pra uma repórter me ligar chorando, é normal. É normal. Ó, quer ver dados. Quer ver dados. E assim, outra coisa. Elas não lidam bem uma com a outra. Elas não aceitam... Eu botei uma de editora. Elas têm dificuldade em receber a ordem de outra mulher. Se for homem, não tem problema. Entendeu? Gente... Homem com homem, você tá falando assim? Não, não. Homem com mulher. Se ela receber a ordem de um homem. Ah, tá. A mulher tem dificuldade em receber a ordem de mulher. É, na verdade é o seguinte. O que acontece... É um problema. Eu acho que da mesma maneira que a mulher tem dificuldade em votar em mulher. A minha opinião sobre isso é o seguinte. Eu acho que a mulher... E isso é provado em dados. A mulher tem uma sensibilidade maior... Sim. Para com questões humanas. Então, se a mulher não vai com a cara dela... Irmão, aquilo é muito mais importante pra ela do que seria pro homem. E isso se traduz em números. Por exemplo, na Suécia, tá tudo bem lá. Na Suécia, você não tem desemprego. O que que então você vê? Você vê os mercados femininos se tornarem mais femininos e os masculinos mais masculinos. Por exemplo, você vê mercados relacionados a cuidados humanos, como enfermagem, pedagogia, mais repletos de mulheres do que em países onde você não tem isso. E trabalhos relacionados à mecânica, a movimentos mecânicos, a TI, por exemplo, mais homens... Porque quando você tem a liberdade de escolher a sua profissão, você escolhe aquilo que você quer. Você não escolhe aquilo que você precisa. E quando você pega países desenvolvidos que você não tem problema de emprego... Ou seja, há diferenças de aptidões entre homens e mulheres. Tem uma pesquisa muito interessante, um estudo maravilhoso. Tem um cara chamado Jordan Peterson, que eu descobri esse estudo por causa dele. Que é o seguinte. Quando você pega os bebês do sexo feminino e os bebês do sexo masculino, conforme eles vão crescendo até os três anos, há uma preferência nítida dos bebês, das meninas, por brinquedos humanoides. Então, um brinquedo que pareça um ser humano. E muito mais dos meninos por brinquedos que têm um movimento. Então, é aquela história do carrinho e da boneca. Não é uma imposição da sociedade. Eu quero que a menina brinque de boneca. Não, se você quiser brincar de carrinho, ela pode brincar. Só que ela vai escolher a boneca na maior parte das vezes. Isso explica a questão da política totalmente. Também. Agora, assim, não dá pra vincular exatamente o porquê. A gente não descobriu ainda o porquê. Mas deve ter a ver com isso. Então, isso com certeza existe. Muito.